Um encontro em que escola, alunos e pais mergulham no mundo dos livros, ampliam seu universo cultural e confraternizam as descobertas que a leitura traz. É o momento de compartilhar saberes e festejar a língua portuguesa. É uma festa da palavra, né? E isso eu acho que é importantíssimo nos dias de hoje. E principalmente para uma geração que cada vez mais traz uma comunicação muito, muito rápida. E por ser rápida, empobrecida. E a palavra, na verdade, ela precisa de uma artesania. Ela precisa de um tempo, de um outro tempo que a gente vai precisar aprender a resgatar. Os projetos apresentados no festival foram desenvolvidos no primeiro trimestre de 2015. Para cada ano, foi proposto um trabalho com um gênero literário diferente, com o objetivo de conhecer autores e produzir textos. Assim, ao concluir cada etapa do Ensino Fundamental II, os alunos terão conhecido as diferentes possibilidades textuais e ampliado o seu repertório linguístico. A vida nos ensina muitas coisas, nos dá muitas oportunidades que não devemos desperdiçar. Nesse evento, nessa queira literacultural, eles conseguem ter o prazer da produção e de compartilhar um saber, né? Porque eu brinco que as pessoas querem ler um livro, assistir um filme, mas é gostoso ter com quem comentar, com quem conversar. Sozinho, o conhecimento não se multiplica, não se alimenta, não se amplia. No passado, a gente já tinha visto sobre o conto, e esse ano a gente aprendeu sobre o mini-conto, que foi uma grande oportunidade. E a gente também viu o Gato Preto, do Edgar Allan Poe, que foi um grande livro, muito legal. Por meio de ações interdisciplinares com as áreas de arte, educação para a cidadania e teatro, o engajamento de professores e alunos se tornou essencial para o sucesso do evento. O projeto Bom de Língua começou a partir da leitura do livro Eu me chamo Antônio, do Pedro Gabriel, que é um livro que tem uma prosa poética, tem reflexões sobre a vida, amor, né? Tudo que adolescente gosta. Quando a gente trabalha literatura, a gente vem trabalhando a questão do gênero, do texto. Que é de vanguarda. A gramática vem para trabalhar a língua. Então a gente trabalha os recursos que a gente tem na língua para produzir um bom texto. E a arte vai trabalhar com outra forma de representação, da expressão do sentimento. Inicialmente foi difícil porque eles achavam que eles tinham que ser didáticos. Alguns estavam começando até a fazer uma história em quadrinhos. E aí eu disse, não, vocês não têm que ser explicativos. Vocês têm que pensar numa imagem que ela traduza esse miniconto. Então nós vamos traduzir em imagem o que está em palavras. Durante a festa literária, pais e alunos tiveram acesso aos mais variados estilos literários e manifestações culturais. Além de terem conversado com autores e partilhado suas experiências. Aprender contos, aprender poemas, aprender vários estilos de escrita. E ler bastante também nas aulas de literatura. Me influenciaram bastante. Me trouxeram bagagem para poder escrever o livro. Para poder usar vocabulário diferente no livro. Para escrever o meu livro no geral. Minha pátria é minha língua. E uma escola que promove isso, está promovendo a cidadania, as oportunidades. Em particular a minha filha, por exemplo, se despertou para a leitura nesse colégio. Justamente porque tem esse tipo de evento aqui dentro. Está sendo uma surpresa para mim este ano. O produto do trabalho deles. E como eles estão envolvidos. Isso aí me toca muito. Eu acompanho durante o ano o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Mas eu não vejo ele pronto. E hoje está pronto. Espero participar no que vem. Continuar produzindo. Eu gosto muito de escrever. Pretendo ser escritora. Fazer um livro de poesia. Continuar com isso. O Festival Litero Cultural incentiva o desenvolvimento de leitores e o surgimento de escritores. É o momento de valorizar a palavra e festejar a cultura. O Festival Litero Cultural incentiva o desenvolvimento de leitores e o surgimento 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 de leit